Eu não me mais, me dá a tua paz, Lame tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com a minha vida, Sala todas as feridas, E ensina a minha cidade, E ela vai somente assim. Bom, nós estamos aqui com o proprietário do Varandas, é Varandas o nome? Churrascaria e restaurante Varandas. Churrascaria e restaurante Varandas, aqui de Itabira, Minas Gerais, é isso? O senhor falou comigo que o senhor já tem esse restaurante há quantos anos? Já me fiz com restaurante há 46 anos. 46 anos? Com restaurante Varandas, mas não era aqui não. Já tive lá de lado daquele edifício Mafra, Fiz aqui, depois eu fiz a paz de bar, Depois eu vim aqui pra cima, Onde foi modificado o restaurante, E aí era um restaurante popular. Depois, as ideias, as obras de meu filho, Desse fora aí, Aí mudamos para churrascaria, Restaurante, No dia, churrascaria é um restaurante comum. É um popular, popular. Aí nós fizemos churrascaria com restaurante, CFC ou churrascaria na Brasa ou outro. Tá, certo, certo. E o nome do senhor todo como é que é? Olímpio Fortunato Santos. Olímpio Fortunato? Olímpio Fortunato Santos. Olímpio. É, Olímpio. Olímpio, entendi. Fortunato Santos. Eu sabia disso. Tá. E esse restaurante aqui, qual o endereço? Rua Dom Prudence, número 9, Carrilho. Rua Dom Prudence. Se a pessoa quiser fazer um contato com o senhor, O telefone, o e-mail, Se eu tenho e-mail na internet, Também, telefone, qual é? Telefone é 383-126-10. Qual é o prefixo daqui? Prefeito? É, o prefixo. João Isaia. Hein? O prefixo. Prefixo, prefixo, telefone. Ô, Pedro. Ô, Pedro. O Pedro vai te ajudar ali, né? Aqui é a churrascaria, E tal, o pessoal aqui comendo. Aqui, ó, o pessoal da serra aqui comendo. O prefixo do telefone, qual é? Fala aí pra gente, qual o prefixo do telefone? 31. É 31, né? Então o telefone fica. 31-38-31-26-10. 26-10. Qualquer pessoa do Brasil todo, E é pra que, do lado aqui de Itavira, É só ligar. 31-38-31-26-10. Churrascaria Varanda. Varanda, né? Tá bom, tá bom. Obrigado. Então o seu nome é como? Pedro. Pedro, né? Tá bom, Pedro. Obrigado. É isso aí. Agora me conta, Como é que Itavira aqui começou? É o quê? É uma cidade que vive muito das empreiteiras, da Vale? Como é que é isso? Primeiro, aqui o forte que era a Vale do Rio Doce. Depois a Vale foi privatizada, Aí privatizada, Agora tá vindo muita empreiteira pra aqui. Muita empreiteira. Mas é em relação ao trabalho da Vale do Rio Doce, né? É o trabalho da Vale do Rio Doce. E aqui é a terra natal de Carlos do Monde Andrade, né? Monde Andrade, né? Monde Andrade, né? Ele nasceu aqui mesmo, em Itavira? Nasceu. Tem um memorial aqui dele também, né? Na chegada ali de Itavira tem, vim de BH. Vim de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Ah tá, é na entrada. O senhor vim pro Nova Era ali, né? É, eu vim por cá, é. Então é no outro lado aqui. Ah tá. Vem lá amanhã o senhor quer ver no... Mas dia de sábado funciona lá também? É. Funciona dia de sábado também? Aqui funciona de segunda a quinta-feira, na hora do almoço. Ah. Sexto e sábado funciona dia e noite. Ah tá. Até lá pra lá, de uma hora da... Ah tá, funciona, né? Tá bom, então. O senhor tá de parabéns, entendeu? Felicidades aí pro senhor, tá bom? E aí nós estamos... É um prazer, a casa do Carlos. Nós estamos vindo aqui pra receber um troféu aí. Troféu Carlos do Monte Andrade. Vai ser feito amanhã, né? Com o Eustáquio Félix. Isso, o Eustáquio é... É um jornalista, né? É muito bom. O senhor conhece ele, né? É muito bom. Gente boa, né? Ah tá. Gente muito boa, viu? Boa. Nas suas personalidades bacanas vão estar aqui. É, né? Tá bom, então. Obrigado ao senhor, tá? Obrigado. Aí ó. Nós fizemos aqui essa reportagem aqui no restaurante. É baranda, né? É baranda. É baranda, né? É baranda, né? Tá bom, tá bom, então. Tá certo. Aí. Mais um vídeo do Clérico Félix.com.br para a internet. Clérico Félix.com.br. Clérico Félix.com.br. Minas Gerais, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 4, né? 4 de junho de 2010. Nós estamos aí. Nós estamos aí no dia 4 de junho de 2010. Só curtindo aqui, Itabira aqui, ó. Ouvindo a música ali. Depois nós vamos entrevistar o cantor, hein? É. 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 Troféu Carlos do Mundo de Andrade. Troféu Carlos do Mundo de Andrade. Seu nome, seu nome. E para você, meu nome é Jean Marcos. Estou aqui na cidade. Pelotão de contato 31-8816-6063. Isso. Uma música especial. Fala que música que é. 4 coisas das autêntricas, ok? Aí o pessoal do YouTube. Essa é pra vocês, Valente. É pra galera do YouTube. É pra galera do YouTube. A minha cabeça está virada, que me apontou lá para me levar A propriedade eu vim louco pra chorar, só você é meu, só meu, só meu Sentindo o meu amor, o amor me contando, acho que eu vou me gritar no meu segundo Quando o seu, o seu, o seu, o meu coração Pois as eu, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração A minha cabeça está virada, que me apontou lá para me levar Eu senti o meu amor, o amor me contando, acho que eu vou me gritar no meu segundo Quando o seu, o seu, o seu, o seu A minha cabeça está virada, que me apontou lá para me levar A propriedade eu vim louco pra chorar, só você é meu, só meu, o seu Sentindo o meu amor, o meu coração, o meu amor me contando, acho que eu vou me gritar no meu segundo Quando o seu, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração A minha cabeça está virada, que me apontou lá para me levar A propriedade eu vim louco pra chorar, só você é meu, só meu, só meu, só meu amor E aí, gente E aí, falau, obrigado Obrigado aí, como é seu nome mesmo? Jean Matos Jean? Matos Matos Com dois Cs? Um T só Jean Matos, né? Daqui de Itabira mesmo, né? Você nasceu aqui mesmo? Sou de Itabira Nasceu aqui em Itabira mesmo Tá certo Já gravou algum disco, alguma coisa ou não? Tem uns mesmo Buscas próprias e covers Ah, tá, tá, então tá Tem um mesmo também, né? Tá bom então Obrigado então, Jean Jean Matos A Tua paz Lame tudo pra Te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha vida Sala todas as feridas Me ensina a minha cidade E ela ama só o dia a dia Porque o Senhor é meu Deus E a minha irmã Faz um milagre em mim Como um jovem Eu quero sofrer Eu mais alto E eu que perdi Só para Te ver Olhar para Ti Eu também Eu quero sofrer E eu que você